Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe para vocês uma dica de um filme esse filme é um pouquinho antigo mas é muito bom o nome dele se chama Ghost do Outro Lado da Vida e é um filme de 1990 o filme conta a história de um casal muito apaixonado que se chama Sam e Molly eles acabam de ir morar juntos e o Sam estava tendo uma vida assim muito boa tudo de bom estava acontecendo na vida dele ele havia acabado de conseguir mais espaço no seu trabalho tinha acabado de se juntar com a mulher que ele ama e numa noite que eles estavam voltando de uma apresentação eles entram numa rua e eles são assaltados o Sam dava um tiro e morre imediatamente no entanto o seu espírito não vai embora ele continua ali e ele quer entender o que aconteceu então ele continua ali na terra ele não vai lá para outros outros planos e ele fica ali para descobrir o que aconteceu com ele porque vai atrás do assaltante e ele descobre muitas coisas ele descobre que a sua morte na verdade não foi um acidente ela foi planejada e ele ainda fica mais surpreendido ainda quando ele descobre quem é que ele planejou a morte dele que era uma pessoa que ele amava ele confiava cegamente então ele acredita que Molly está correndo um grande risco então ele quer protegê-la quer falar com ela mas não consegue se comunicar mas ele está determinado a proteger sua amada fazer as declarações que ele nunca tinha feito então Sam procura ajuda de uma vidente ela consegue ouvir então ele fica feliz né conseguiu comunicação com alguém só que essa vidente se chama Oda e ela tem uma fama de picareta de ser malandrinha mas na verdade ela é uma divertida tranbequeira ela ganha dinheiro em cima dos outros se aproveita finge que é vidente na verdade e de fato ela não quer ajudar o Sam de jeito nenhum só que ele não deixa ela em paz então ela não vê outra alternativa a não ser ajudá-lo para conseguir se livrar dele então a sua principal missão é avisar a Molly que ela corre perigo gente o filme é assim é emocionante é lindo é triste mistura romance com sobrenatural drama com média suspense o filme na época fez bastante sucesso foi indicado a cinco oscars e ganhou como melhor roteirista original e a melhor atriz com adjuvante foi essa aqui então pessoal vocês gostaram do filme você já assistiram caso não assistir porque vale a pena então essa foi a dica de hoje se você é novo aqui não esqueça de se inscrever no canal deixar seu like deixar seus comentários se eu fiz ao contrário mas deixar seu like deixar seus comentários um beijo e tchau tchau tchau